No trânsito, motoristas e pedestres têm a mesma responsabilidade. Respeitar a sinalização para evitar acidentes. No último sábado, uma ação de conscientização em alusão à Semana Nacional do Trânsito foi realizada no Vale do Aço. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira acompanharam a iniciativa e a reportagem está aqui no telão. Pode balançar. Este é o simulador de impacto, uma ferramenta com um objetivo muito simples, reproduzir a força de uma batida frontal. O equipamento fez o Lucas refletir sobre a fragilidade da vida, ainda mais por causa de uma imprudência no trânsito. A simulação do impacto ali é muito boa, igual ele falou, não chegou nem a 10 km por hora e já deu um impacto bem forte. Então, quer dizer, a gente sempre tem que estar prestando atenção na velocidade do carro quando a gente estiver transitando nas vias. Deu uma sensação de que pode ser na real, né? Sim, com certeza. Neste sábado, a Polícia Civil de Ipatinga realizou uma ação de conscientização no trânsito no Parque Ipanema. De acordo com a delegada regional, o número de acidentes registrados no município, de janeiro a setembro, passou de 3 mil. A estatística é considerada preocupante. A gente está trazendo simuladores de capotamento. A gente tem um simulador de capotamento de um caminhão que mostra não só a importância do cinto de segurança, como não deixar objetos soltos dentro do veículo, que no capotamento eles são lançados com uma velocidade e uma força grande. Temos um simulador de choque frontal que, mais uma vez, mostra a importância do cinto de segurança. Estamos trazendo também, de forma lúdica e educativa, óculos que simulam tanto a embriaguez como o uso de drogas, para realmente que a pessoa consiga perceber que ela realmente fica com a capacidade limitada ou até mesmo incapaz de fazer o mínimo, né? O reflexo, o mínimo de ação. Este caminhão aqui, olha, ele é o único simulador de capotamento de caminhão aqui no estado de Minas Gerais. Ele simula em um giro de 360 graus como é o capotamento de um veículo. E agora, chegou a minha vez. Pronto, já estou posicionada com o cinto, mas o Alberto aqui do meu lado, o Alberto vai explicar aqui pra gente, Alberto. Pronto, então é o seguinte, a parte interior do cinto sempre posicionada nos ossos da bacia, na parte inferior, vamos regular ela, e a parte superior sempre nosa na cabícula, tá bom? Verdeu o controle do carro, não tem mais o que fazer, não adianta te segurar com o segundo balão, porque o balão de pós, direto é abraço ao braço, você vai só cruzar o braço nessa posição pra mim. Só isso, escorar seu corpo nessa posição aí, beleza? Não vou aumentar mais. É tudo. Então, se eu faz pra cá, eu vou fazer o outro, a outra pessoa se soltar. Tá bom? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus, meu Deus. Tá tranquilo? Não, não tô tranquilo, não. Gente, que horroroso. Ah, não. Nossa, não é uma sensação. Nossa, não é uma sensação. De cabeça para baixo é o cinto de segurança quem me mantém presa. Aqui o Alberto me ensina qual a forma correta de retirar o acessório em caso de capotamento para evitar graves lesões. Apoio firmemente os braços no teto do caminhão e os pés na parte de trás. E só depois eu retiro o cinto. A sensação é muito ruim, mesmo sabendo que é só uma simulação. É um simulador de capotamento de caminhão, né, que tem a ideia de sensibilizar as pessoas sobre a importância do uso do cinto de segurança. Também não deixar objetos soltos. Então, esse é o propósito, né? É um equipamento que transmite a sensação em um caso de capotamento, no caso, um caminhão. Os óculos simuladores mostram a essas crianças como é o efeito do consumo de álcool e das drogas. Parecia que eu estava lá em cima, muito grande, e estava tudo descendo. Qual que foi a sensação? Foi ruim? Foi estranho. A delegada lembrou que 90% dos acidentes de trânsito acontecem por falha humana. Por isso, a conscientização é a melhor forma de mudar este tipo de comportamento. Quando a gente fala em trânsito seguro, a gente tem que buscar tanto a educação no trânsito como a gente tem que buscar a conscientização, a conscientização de todos os envolvidos, sejam eles motoristas, motociclistas, pedestres, passageiros e os ciclistas mesmo. Então, se todo mundo fizer a sua parte com segurança, a gente vai ter um trânsito melhor. É só usar uma palavrinha que é o contrário do egoísmo, que é altruísmo, é considerar o outro melhor que a gente, o outro ter prioridade. É que o nosso trânsito é uma selvageria incrível. É minha vez de passar. Eu que vou estacionar. Você encosta do lado para fazer uma manobra de baliza para entrar na vaga. A pessoa cola atrás. Não, eu que vou entrar nessa vaga, não é você. É umas criancinhas, sabe? Esse brinquedo é meu. Esse é meu. Não, é meu. É meu. A bola é minha. Acabou o futebol. Aí vai crescendo assim, sendo paparicado algumas vezes, né? Ah, meu filhinho, meu filhinho. Aí cresce esse filhinho aí no trânsito. Buzinando, bim, bim, bim. Nossa, meu Deus. Ah, perturbação. Terrível. Terrível. É só com esse tipo de trabalho de educação aqui. A Gisele deu uma capotada ali, mas era virtual, né? Oh, diretor. Era, é. Câmera lenta, Gisele. Isso aí no tempo real, ó. E tem gente que fala assim, eu estava dirigindo uma vez, meu carro deu oito capotamentos. Aí eu falo, stop, please. Como é que você conseguiu contar? É só de forma lúdica mesmo pra ilustrar quanto é complicada essa situação de trânsito. Ainda sobre o assunto? Ela, mostra ela lá? Você ia mostrar a Gisele? É isso aí. Cadê? Achei que você ia mostrar a Gisele lá. Olha lá, olha lá. E ela tá assim, Jesus. Nessa hora você grita Jesus, né? É, é, olha lá, olha lá. Senhor, senhor. Aí ela fala assim, ah não.